bom dia gente bom dia porque eu falei bom dia mesmo que eu não sei se vocês vão tá assistindo vídeo de dia de manhã de tarde de noite mas oi pra vocês oi pra vocês minhas lindas mais um vídeo saindo aqui no canal fresquinho que vai ser que meu vídeo gente que é testando as maquiagens lá da 25 de março gente é eu já usei algumas coisinhas lá do que já comprei e vou dar o feedback pra vocês hoje então eu vou mostrar tudo o que eu vou usar hoje na minha pele e aí eu vou dando aqui o feedback pra vocês tá vai ser um vídeo bem curtinho gente então eu vou fazer toda a minha pele vou fazer uma maquiagem bem massa só mesmo pra ver se realmente funciona assim as palhetas e as coisas e as cores também né então vai ser um vídeo bem rapidinho primeiro vou mostrar tudo o que eu vou usar tá pra vocês então vamos lá comigo então gente eu vou começando aqui mostrando pra vocês os produtos da pele que eu vou usar eu já higienizei todo o meu rosto com esse sabonete aqui pré maquiagem eu fiz ele com o meu fóreo aqui ó já higienizei então já usei esse aqui tá e depois vou dar o feedback dele né e aí também vou usar este primer da max love gente olha esse sérum 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 prime né ele faz os dois papéis de sérum e de prime então eu vou usar ele vou usar também essa máscara aqui de titânio gente que eu não provei ela ainda é ela é uma máscara enriquecida com sais minerais e vitaminas né vamos ver se ela é boa e ela tem uns brilhozinho deixa eu mostrar pra vocês e tem um cheirinho maravilhoso ah pra quem não assistiu meu vídeo lá das compras lá da 25 de março gente é só ir nos meus vídeos aqui embaixo e lá assistir que tá super legal tô mostrando tudo o que eu comprei lá então hoje eu não vou mostrar tudo o que o que eu comprei lá só vou mostrar mesmo o que eu vou usar tá vou usar esse fixador da ruby rose ó pra fixar mais a minha maquiagem vou usar também as duas bases que eu comprei lá na 25 que uma é da queen e alta da max love porque eu vou usar a gente eu vou usar porque essa daqui eu peguei uma cor de uma a duas cores acima da minha então vai ficar muito escuro a minha pele e começa aqui é um pouquinho mais clara eu vou juntar as duas para ver se realmente elas são boas né vou também usar esse rímel que eu comprei lá que também é não você quer da luz antes que é da luz antes ó ui ele tem essas cerdas assim eu não gosto muito das cerdas grossas gente lá não tinha o provador dele e eu gostei deles por causa da embalagem e ele é muito grosso né mas vou usar vou usar também gente de paleta vou usar essas duas paletas aqui ó uma é da unimake up que tem alguns tons opacos e alguns cintilantes então eu vou usar vou fazer uma maquiagem bem básica viu gente não vou fazer nada extravagante não que é só mesmo para ver se realmente vale a pena e vou usar ui deixa eu tampar aqui gente e vou usar essa daqui da luisance ó que estão falando super bem dela disse que ela é muito pigmentada eu já passei essas duas aqui no dedo ó e essa aqui também parece muito boa né parece vamos ver na cara né vou usar também esse pó da max love que é o pó banana ó aquele pó bem amarelinho deixa eu ver se vocês conseguem ver isso e vou usar também esse pó translúcido aqui gente então eu vou usar os dois vou usar um em uma parte e outro em outro para ver qual melhor ou se os dois se igualam ou se os dois é legal então eu vou usar os dois vou usar esse esse iluminador aqui da SP Colors ó que ele é em pó ele é um tom acho que é rosado rosé acho que é deixa eu ver é um tom rosé ui Jesus é um tom rosé então eu vou usar ele e vou usar é isso gente que eu vou usar então eu vou usar isso e espero que seja bom esses produtos viu gente espero que seja bom então eu vou começar a minha maquiagem preparando toda a minha pele que vai ser com esse sérum aqui gente ó vamos lá sérum prime gente eu não vou mostrar fazendo toda a maquiagem porque o vídeo não é fazendo maquiagem é mesmo só para ver se realmente é bom os produtos então eu vou passar toda a base na minha pele volto aqui para mostrar para vocês como a base está aqui no meu rosto tá vou deixar o primer secando um pouquinho porque ele é bem líquido então é legal deixar ele secar um pouquinho tá então eu já volto aqui com as minhas duas bases prontinha gente trouxe meu rosto aqui para vocês verem ó uma parte com a base ó vou ficar bem aqui e tem a base olha gente tem uma cobertura super legal essa base aqui essas duas bases que eu usei que essa daqui que eu mostrei lá para vocês tem uma cobertura olha gente que cobertura maravilhosa eu tô com algumas manchinhas de acne gente coisa que eu nunca tive foi espinha aí depois de velha a gente vem tem espinha né então aqui ó cobriu bastante gostei olha só a diferença gente então gostei vou passar outro lado e volto aqui aqui para vocês verem todinho tá mas de princípio ó já está aprovada voltei gente olha aí ó sério gente super aprovadíssima essas duas bases gostei de ter uma cobertura média não é uma cobertura muito alta mas é uma cobertura média dá para tampar bastante as imperfeições que a gente tem no rosto aqui gente é uns caldo assim que nasceu na minha pele viu por isso que tá aparecendo então super gostei eu passei ela primeiro eu espalhei com o meu pincel de base e depois eu dei umas leves batidinhas com a minha espondinha ó espondinha que ela é meia cortadinha assim no meio muito boa essa espondinha viu gente então super aprovadíssima essa base gente sério muito muito aprovadíssima então vou passar um pouquinho desse fixador aqui só para dar uma fixada na minha base bem pouquinho mesmo e aí eu vou vim com o pó eu vou usar esse pó nessa parte aqui que é a minha mão destra e na minha mão esquerda essa parte aqui aí no vídeo eu acho que aqui aparece a destra né e aqui a esquerda então só para falar eu vou usar o pó gente esse daqui ó tem que pegar ele assim e fazer assim ó então eu vou colocar aqui no potinho só um pouquinho também esse aqui não esse daqui uh meu deus esse aqui já vem aqui em cima mesmo então vamos lá eu vou usar ele com uma esponjinha aqui de coração ó que ela faz assim vergadinha assim ó para fazer bem assim no olho então vamos lá aqui eu vou passar o pó banana gente eu nunca fui usar nunca fui ai eu nunca fui de usar pó nunca gostei mas esses pó aqui estão falando muito bem deles disse que é muito bom então né a gente veio testar aqui o pó translúcido vocês veriam a diferença do pó banana e do pó translúcido então vamos lá vou espalhar ele com esse pincelzão aqui de blush também que eu uso ele também para blush então vou espalhar gente sério só de passar eu já senti a minha pele muito melhor com o pó nunca usei pó gente nunca gostei de pó mas esse pó gente sério os dois me deram bons resultados já vi já absorve bem na pele bem legal o pó não fica mancha não fica aquele pózão craqueladão para cima então ele absorve bem olha isso gente ai gente sério eu estou cheia de carocinhos não sei o que está acontecendo com a minha pele mas a não ser os carocinhos ficou muito legal a pele hein gente muito legal gostei bastante então ó pra mim já está aprovado esses dois pó aqui está bem bem aprovado mesmo agora gente deixa eu ver o que eu vou fazer oh gente eu vou usar acho que eu não mostrei pra vocês vou usar esse corretivo aqui ó esse é o da ruby rose também comprei lá tá gente ele é o número 2 olha aí passei aqui vou dar uma iluminada aqui onde eu tenho mais olheiras olheiras é isso que é isso né vou passar aqui gente antigamente eu ficava pensando gente por que que essas meninas passam tanto corretivo aqui em cima é pra sombra a gente fixar mais então né a gente pega a dica delas que eu não sou maquiadora eu só me maquio mesmo faço uma lambança mas sai legal a minha lambança então eu vou já espalhar todinha com essa esponjinha aqui e gente olha essa iluminada eu sou eu sempre usei esse corretivo gente da ruby rose então sou suspeita pra falar dele eu amo ele não troco ele não nunca mais usei outro corretivo a não ser ele claro que pode ter muitos outros bons mas aí eu ainda ele sobre muito bem a minha necessidade então deu uma boa clareada e só pra dar mais uma seladinha eu vou colocar mais um pouquinho de pó banana na parte que eu coloquei o pó banana e o pó translúcido na parte do pó translúcido então eu vou colocar vou espalhar de novo só pra dar uma seladinha aqui no na minha no meu corretivo e olha gente que iluminada hein maravilhosa essa iluminada que deu gostei super então gente é claro que sempre é aprovadíssimo esse esse corretivo né gente muito aprovado e aí agora eu vou fazer a minha sobrancelha também com o meu a minha pasta corretiva que eu comprei lá na 25 que ela é da mirave eu achei que era da mirave mirave ela é a cor universal número 2 é número 2 não cor 1 universal cor 1 então eu vou usá-la com o meu pincelzinho chafradinho ó olha aí gente fiz só uma sobrancelha pra vocês verem que a diferença olha a minha sobrancelha não corrigida e uma sobrancelha corrigida gente sério uma mulher com a sobrancelha feita as unhas lindas ela não quer guerra com ninguém com ninguém olha essa perfeição gente olha de longe olha de pertinho olha isso agora né gente porque a gente não é obrigada a nada eu vou fazer uma mágica aqui assim ó plim plim nossa gente ó diferença gente só pra explicar aqui pra vocês gente eu não estou ensinando vocês fazer maquiagem porque eu não sou profissional não sei fazer aquela maquiagem tô mesmo só pra ensinar só pra falar pra vocês se realmente os produtos não são legais se dão resultados legais na pele tá tá só pra depois não vir as críticas de que a minha maquiagem tá ocorrenta tá então é isso aí mas pode vir também as críticas tá críticas construtivas é sempre boa então passa corretiva ok eu já usei dela gente no dia a dia e sério me dá um resultado muito bom dura o dia inteiro eu posso sair andar no sol no calor e pra mim dura o dia inteiro né a minha pele acho que pela minha pele ser um pouco mais seca e não não é muito oleosa então o olho não desce e não tira a pigmentação dela então super ok ela também ó e a minha sobrancelha é um pouquinho diferente da outra gente ó tem uma leve diferença bem aqui no arqueamento dela mas né se a gente vai corrigindo com o tempo e aí gente eu não vou colocar cílios porque eu não comprei os cílios então eu vou testar mesmo a máscara de cílios tá então por isso eu não vou colocar cílios e agora eu vou fazer meu olho tá gente vou fazer um olho bem mais sequinho só mesmo pra ver se realmente as coisas estão boas tá então eu vou usar eu vou já falar as cores que eu vou usar e aí eu já venho com ele prontinho eu vou usar esse marronzinho aqui ó pra fazer um leve esfumado aqui no côncavo e vou trazer da outra palheta lá da luz antes vou trazer deixa eu ver se tem um rostinho ah não tem um rostinho opaco só cintilante eu vou trazer esse cintilante aqui mesmo ó bem bonitinho tá então eu vou lá fazer já só vou mostrar pra vocês verem gente olha esse olho que palheta maravilhosa e esse rímel o rímel ele é bom gente eu só achei ele muito gosmento a hora que você vai passar dá uma sujeirinha e você tem que vir limpar de novo mas ele é bom ele arqueia bem o olho aqui ó aqui é bem os cílios o olho não né os cílios e a palheta gente é maravilhosa olha isso olha essa cor gente eu vou mostrar aqui a cor que eu usei pra começar esfumando eu comecei com o marronzinho da palheta Unimakeup então super aprovadíssima maravilhosa e depois eu usei esse rostinho cintilante aqui e pra finalizar pra ficar um pouquinho mais roxo em cima eu usei esse meio rosinho aqui ó então ficou assim ó gente olha que maravilhoso ficou e deu uma leve iluminada aqui e aqui ó sério gostei da palheta adere bem ao olho pega bem e espere será se dura o dia inteiro mas é bom gostei gostei muito então super aprovadíssima as duas palhetas gente muito aprovadíssima aí eu vou fazer toda essa parte aqui gente eu vou começar com o contorno o contorno eu não comprei lá eu já tinha aqui ó mas só pra não ficar fininho aqui né eu vou usar o contorno que eu tenho aqui vou usar o contorno vou usar o blush também não comprei lá eu tenho aqui então eu vou usar meu blush daqui e o meu iluminador tá voltei gente ó o lado todinho pronto fiz até que o nariz ó gente olha esse iluminador não sei se vocês vão conseguir ver toda a beleza dele gente mas que iluminador é esse gente que isso ó iluminei aqui um pouquinho também com ele dei uma leve espumada aqui com o marronzinho passei o blush e o contorno ó eu gostei aí eu vou passar um pouquinho de fixador de novo gente sério que produtos maravilhosos sério já tô dando meus feedbacks que são maravilhosos gente olha isso deixa eu passar aqui um botão em uma partezinha né gente aqui eu vou usar um rosê e aí sério gente eu vou começar a dar meu feedback vou só fazer essa partezinha aqui já volto aqui pra mostrar aqui pra vocês tá prontinho gente ó gente borrou um pouquinho aqui de rime mas não reparem não tá reparem mesmo só no que eu fiz ó olha o glow desse iluminador gente ó olha isso gente sério deixa eu começar a dar os meus feedbacks já dei um pouquinho de feedback falando que as coisas eram super boas mas vamos lá palheta ok palheta também ok luz da cínica unimake ups tão super aprovadíssima gente tem uma pigmentação muito boa olha isso eu nem forcei o pincel aqui dentro fiz assim deu uma passadinha ó não esfumadinha e já ficou assim ela não sai ela não esfarela tão super aprovadíssimo as duas palhetas super aprovadíssimo também o prime que dá um resultado muito bom a minha pele é uma pele que craquela bastante aqui ó e ela não tá craquelada se vocês verem ó ela tá toda uniforme então super aprovadíssimo super aprovadíssimo base 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 da minha vida gostei muito do resultado das duas juntas olha isso ficou a minha pele não ficou escura não ficou muito clara ó ficou maravilhosa não craquelou então também super aprovadíssima e gente essa base aqui foi só 3,99 então uma base tão baratinha dessa que dá um resultado tão legal super aprovadíssima é o rímel é eu só não gostei muito gente que ele é muito melequento ó muita meleca e ele é difícil de passar porque ele é muito gordo então borra tudo ó eu borrei aqui então borra tudo então eu prefiro mais esse tipo de rímel aqui esse aqui é da Ruby Rose ó bem fininho mas ele é bom ele deixa um marcamento legal mas é difícil de passar então eu não compraria ele de novo mas dá para usar ó pasta corretiva de sobrancelha também achei muito boa já falei lá que é super aprovadíssimo eu já usei ela o dia inteiro e funcionou o dia inteiro em mim os meus pó pó banana muito bom recomendo e foi super baratinho foi 8 acho que 850 8 alguma coisinha para quem não viu meus vídeos gente está lá embaixo meu vídeo lá de comprinhas é 25 então eu falo tudo onde eu comprei e o preço super aprovadíssimo são todos muitos baratinhos também esse aqui ó super aprovadíssimo o pó translúcido muito bom também também foi super baratinho acho que deve ter sido uns 7 reais ui estou deixando cair o trem aqui estou super aprovadíssimo esse deixa eu fechar aqui gente se não a distração esse iluminador esse pó iluminador também muito bom gente olha esse globo desse pó iluminador muito bom então está super aprovadíssimo também foi muito baratinho não lembro aqui os preços se vocês querem saber o preço se vocês querem saber onde eu comprei vai lá no meu penúltimo vídeo que é o vídeo de comprinhas da 25 de março que eu falo tudo onde eu comprei e o preço tá é o que mais eu usei usei ah tá esse aqui que eu usei antes para limpar a pele muito 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 bom gente feedback maravilhoso para ele ele tem a família toda dele ele tem pré maquiagem pós maquiagem creme facial tem muita coisa dele lá é porque eu não comprei só comprei esse daqui então muito bom esse creme ele é com ácido hialurônico muito bom deixa a pele muito macia muito hidratada e refresca bastante é o que mais eu usei acho que de lá eu vou fazer só isso né foi só isso ah tá e o esse aqui que eu sempre usei né que é o meu corretivo que eu sempre usei mas também comprei lá super aprovadíssimo é foi isso que eu usei de lá gente então as coisas de lá muito baratinha pra quem não quer gastar com maquiagem muito cara que nem eu não gasto com maquiagem muito cara que nem essas palhetas que tem palhetas assim pequenininhas que custam 400 reais da onde que eu vou dar 400 reais uma palheta dessa né então muito baratinha as coisas de boa qualidade é se ver se ver o resultado então eu vi o resultado então eu posso falar aqui pra vocês que as coisas que eu comprei foi muito boa deu um resultado super legal e faltou esse aqui que é o fixador gente eu sempre esqueço alguma coisa que também é muito bom muito bom mesmo gente ele não tem cheiro de nada ele tem o cheiro de quando você passa assim sei lá só que tava fechado e parece que o cheiro exalou mas é muito bom viu e eu já usei ele antes e sobre esse creme aqui gente é eu pensei que ele era um creme melhor eu pensei que ele ia me dar um tipo um resultado bem bacana só que eu não vi nada nele eu passei e senti a minha pele nada e ele tem uns brilhos pra quem quer brilhar de noite como uma purpurina ambulante é só você passar bastante dele antes da base e você vai brilhar igual uma purpurina tá então é isso gente muito muito recomendado todos esses produtinhos baratinhos acessíveis pra todo mundo pra quem quer gastar pouco pra quem não quer gastar muito e quer ter coisa de qualidade eu indico muito a 25 de março gente aquilo é uma loucura aquilo é um sonho de viver a vida aquilo aquilo é um spa um spa pra mulher ah ignore o cachorrinho mas tá tudo super muito recomendado então é isso aí pra quem quer ir lá gente tem muita tem muita opção de coisa gente tem assim 50 opções de base 50 opções de pó assim é o que eu tô falando né claro que deve ter mais mas muito bom muito bom e é isso aí gente é quem caiu kit paraquedas gente já se inscreva aqui no meu canal deixa isso aí pra mim vir com mais vídeos legais aqui pra vocês eu espero que vocês tenham gostado e é isso gente até o próximo vídeo um beijão tchau tchau tchau